Fala, meu povo! Aê, bora falar desse Snyder Cut que está habitando nossas mentes há tanto tempo. Antes de começar, eu gostaria de dar parabéns pra você, dessa data querida. Não, porque assim, Snyder Cut não apareceu na San Diego Comic Con. Não. É uma parada muito extra. Aí, tipo, se você tá seguindo as informações do Snyder Cut, e aí você fala, peraí, mas não falou nada disso na San Diego Comic Con. Não teve painel. Não falou. É, mas a gente tá trazendo informação aqui com imagens. Exato. Inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô preparando uma live que vai rolar no Insta daqui a pouco. Lá no Instagram, se você tá vendo isso daqui no dia que esse vídeo foi lançado, a live já rolou e depois também, é só ir lá no nosso Instagram. Porque eu vou falar sobre a teoria da conspiração de alguns eventos aí que vão rolar. Que, cara, já deu pra sentir como que os estúdios estão tratando as Comic Cons online. Exato. A Disney não agendou nenhum painel na San Diego Comic Con e saiu anunciando um monte de coisa. Porque, tipo, pra eu ir lá no canal do vizinho anunciar alguma coisa, eu anuncio na minha rede social. Enquanto ele tá gritando lá, eu sei que a galera que preste atenção nisso tá prestando atenção em tudo. Exato, mas falaremos disso na live do Insta, vai lá assistir o Instagram depois. Hoje a gente vai falar do Snyder Cut, que teve um painel num evento online. Que não é a San Diego Comic Con. Não. Chamado Justice Con, ou seja, focado muito na Liga da Justiça e tudo mais. E que, aleatoriamente, a Paula, que trabalha com a gente lá no site, nesse sábado, tava conferindo os painéis e os conteúdos da San Diego Comic Con. E, do nada, o Zack Snyder ficou em trem e ela falou, o que tá acontecendo? Aí, quando ela foi ver, era um painel que tava rolando com três pessoas e ele. Aí, ela ficou, mas, what the fuck? E aí, enfim, teve ceninha do Snyder Cut. Ele falou várias coisas e ele respondeu várias perguntas que todo mundo queria saber. A gente fez um plantão nerd especial aqui no nosso canal. No dia em que foi anunciado que teríamos oficialmente o Snyder Cut, eu, inclusive, levantei várias questões. Continuo com todas elas pendentes aqui na minha vida. Aguardando a HBO Max e aguardando o tal do bendito Snyder Cut. Que uma hora existe, outra hora não existe. Uma hora sempre existiu, outra hora nunca existiu. E, a pergunta que a gente mais recebeu nessa live, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira ver. É, tá, mas o Snyder Cut, enquanto produto, o que é? Tipo, da onde veio, pra onde vai e tudo mais. Você já quer mostrar a ceninha antes da gente falar ou você quer... Vamos ver a cena, porque não é nada demais a cena. Não é nada demais, são 15 segundinhos. É, a gente tirou o som aqui pra não dar qualquer problema, mas o importante é o visual. Exato, tipo, o Superman tá aí com a roupinha dele escura, oficialmente, vai rolar. É a cena em que ele encontra o Alfred, né? E ele tá com essa roupa preta do Superman, que era uma coisa que todo mundo esperava ver em Liga da Justiça e acabamos não assistindo, não vendo isso, né, acontecer. E aí ele chama o Alfred e a conversa não vai pra frente, é isso. Mas e esse petisquinho? Fez a internet em doidecer de vez. Vamos lá, uma pequena recapitulação, então, do que é o Snyder Cut. Só lembrando que uma das coisas que o Zack Snyder falou nesse painel especial, e é uma curiosidade muito legal, é que a hashtag ReleaseTheSnyderCut, que foi a hashtag usada por dois anos pelo público geral... Não, que foi intensificada pelos atores de Liga da Justiça, e aí todo mundo usou. É, essa hashtag, ela foi a hashtag mais, como é que fala? Mais usada no mundo inteiro, talvez eu esquece o termo, usada. A mais usada no mundo inteiro na história de todos os filmes da Warner. E a gente não pode esquecer que a Warner tá longe de ser só DC Comics. Exato. Ela tem aí todas as franquias de terror que fazem super sucesso, desse rolê aí das freiras, das bonecas, dos palhaços, todo esse rolê maluco aí é tudo da Warner. E a gente tem também outras produções, animações, enfim, a Warner é um grande berço de produção, né. E a hashtag ReleaseTheSnyderCut foi a mais usada na história do estúdio por dois anos. Insistentemente, todo mês alguém colocava ReleaseTheSnyderCut no Strange Topics. Todo dia. Basicamente todo dia. E a Warner falou assim, cara, preciso prestar atenção nisso, porque não dá pra você ignorar também um fenômeno desse, né. O uniforme do Superman tá na tua lista aí? Não, não tá. Porque o uniforme do Superman, ele foi colorido digitalmente aí. Isso, isso. Na real, ele tava com o uniforme azul e vermelho, normal. Não, ele tava com o uniforme preto. No filme que foi pro cinema, ele foi colorido pra azul. Ah, tá. É isso, entendeu? E aí a galera viu coisas alteradas no cinema. Gente, isso é assim, topinho do iceberg, tá? Das cagadas que o Zack Snyder tá tipo... Ah, Release Meu Cut! Até ele tava gritando Release Meu Cut. Que é sensacional. Ele falou que a decisão... Eu tô com a colinha aqui de tudo que foi dito, porque muita coisa foi dito. Mas parece que você tá olhando pro vídeo aí, é interessante, né. Ah, tá. Vamos lá, vamos olhar pro vídeo, vai. Ele disse que a decisão de sair do projeto de Liga da Justiça foi dele mesmo, depois do suicídio da filha dele. Sim. Mas ele pontuou e rolou muito o Shade, gente, na live, assim. Tu via e ficava, tipo... Os desavisados achavam que ele tava só... Ah, Snyder Cut! Ah, ah, Shade. Ele falou que o Joss Whedon assumiu o projeto, não foi uma escolha dele e ele não teve nada a ver com isso. Eita! Aí rolou aquele negócio assim, do tipo... Tá, mas por que você tá falando isso, sabe? Você não precisa falar isso. É. Entendeu? Tipo, ele dizer que decidiu sair porque a filha dele cometeu o suicídio, tudo bem. Né, compreensível e humano da parte dele. É, agora ele fala assim, ah, mas esse cara aí que foi escolhido, não foi eu que escolhi não, tá? Ele não tem nada a ver com isso, não. Aí, aí, tipo, mas isso é orientação da... Isso é orientação de sim. É, pois é. É pra vender o Snyder Cut que vai pra Etibio Max. Mas é essa a minha grande ressalva com relação ao Snyder Cut. do quanto que esse negócio mandatório ali de você ter uma versão do diretor que, enfim, saiu do projeto por questões pessoais e tudo mais, acaba, às vezes, silenciando e ressignificando o trabalho de outras pessoas de forma negativa. O Joss Whedon, que foi o diretor que assumiu o projeto depois que ele saiu, pra quem não conhece, pra referenciar aí o que ele já fez, pra você ver se gosta ou não dele, só tirando a referência de Liga da Justiça, ele fez Buff e a Caça a Vampiros e ele dirigiu os filmes de Vingadores de 2012 e depois Vingadores era de Ultron. Então, quando você pega o perfil dele, realmente não é um perfil sombrio de Liga da Justiça que o Zack Snyder tava construindo. Eu separei aqui também uma sequência de conteúdinhos que o Zack Snyder fez, ele fez bem mais do que isso, mas eu peguei alguns que eu considero meio que berços pro que ele tava construindo com o ADC. Ele fez 300 de Esparta, Madrugada dos Mortos e aí ele fez uma sequência que foi Homem de Aço e depois Batman vs. Superman. Cara, Homem de Aço não é um filme feliz de Superman e Batman vs. Superman é um filme dramático. É um filme que enfia o dedo na ferida das histórias da DC, sabe? Que a gente sabe que não são felizinhas e coloridas tipo Marvel. É, eles colocam os super-heróis em pontos de trauma dele, né? Exato. E aí quando você pega o cara que fez Vingadores, Vingadores era de Ultron, e puxa ele porque você acha que o cara tem alguma relevância ali pro projeto, enfim, tem o know-how de já ter trabalhado com o herói na Marvel. Cara, isso é assim, uma carteirada, né? E aí você coloca ele pra finalizar um projeto que tava sombrio, sendo que o cara não tem o perfil sombrio, ele coloriu tudo. Ele falou, por que que esse filme tá todo preto, gente? Tá com a cor, bota no sol, sei lá. Estranho, não? Superman de preto? Que isso, gente? Superman azul e vermelho, minha infância. Ajusta esse rolê aí, sabe? Então, assim, complicado também, né? Comparar os dois trabalhos. São dois profissionais bem diferentes. Bem, bem diferentes. Bom, aí ele falou, né, que ele já vinha fazendo esse universo da DC aí mais sombrio e tudo mais, quando em 2016 lançaram a Liga da Justiça que quebrou o ritmo. E aí o público não aceitou bem. Não. Lembrando que quando saiu Homem de Aço, o público já ficou tipo, será? Aí saiu Batman vs Superman. Não, uma partezinha do público ficou no será. Eu gostei meio que de tudo. Eu também. Eu sei. Aí quando saiu Batman vs Superman, as pessoas falaram tipo, ai, esse negócio de marca, sei lá, não sei se gosto, não sei se não gosto. Ficou todo mundo meio confuso, assim. Mas a gente entendeu. A gente falou, cara, ok, é uma fase meio nebulosa ali da Liga da Justiça e tudo mais. Eles estão se juntando. Vamos ver como vai ser. Estão se conhecendo. Não, saindo agora. Vamos ver como vai ser. Aí quando veio o Liga da Justiça e a gente meio que estava entendendo o universo que estava sendo criado ali, rolou uma quebra de ritmo. E aí foi coincidência ou não, tinha também Esquadrão Suicida recente ali no nosso imaginário que era muito colorido, muito divertido e muito mais infantilizado do que o universo que estava sendo criado. Sim. Aí todo mundo ficou, cara, eu não estou entendendo a DC. É, não sei onde ele quer chegar porque a linguagem não está batendo. Exato. E aí quando você confunde o público, principalmente, quando você confunde o seu público, ele não sabe o que faz, ele não sabe se te aplaude, ele não sabe se te acompanha, ele não sabe se te defende. E aí o mais comum é atacar, é reclamar, entendeu? Então ficou realmente essa confusão. Bom, o Zack Snyder disse também no painel que a decisão de ser um filme ou uma série não está definido isso ainda. Eu sei que rolaram vários boatos na internet, saiu muita matéria falando que vai ser uma série, vai ser uma minissérie, vai ser isso, vai ser aquilo. É porque ele tem muito conteúdo gravado, né? Que não foi utilizado. Ele disse que essa decisão vai ser anunciada no dia 22 de agosto, agora, que vai rolar o evento DC FanDome, que é a Comic Con da DC. Aí, entendeu? Aí eles vão construir de fato o universo, né? O universo. E aí ele disse que nesse dia vai ter painel, vai estar todo mundo lá, todos os atores, todo mundo do novo Liga da Justiça do Snyder Cut, ele vai estar lá falando do projeto e aí eu acho que vai ser realmente um painel completo com bastante informação, talvez não cheio de shade, porque vai estar na casa da empresa, né? Aham. Mas vai ter mais informação e ele disse que saiu o primeiro teaser do Snyder Cut. A internet vai quebrar nesse dia aqui, é só isso que eu quero dizer. Vai, vai ser uma sensacional. Porque esse é a hashtag do release. É 22 de agosto, tipo, e agora? É tipo, daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos, quase. Gente, a gente vai ter várias respostas dessa novela. É tipo, season finale. É tipo isso. E aí ele vai revelar tudo que a gente quer saber. Ele vai revelar. Eita Brasil. Então, aí nessa hora da conversa, que tava assim, ah não, aí vai ter tudo, aí vai dizer se é filme, se é série e tudo mais. Aí perguntaram pra ele assim, mas e o Lanterna Verde, vai estar no negócio? Aí ele não quis responder nada. Ele não disse que não. Ele não quis responder. Meu Deus do céu, aqui eu tô pegando isso. Eu achei isso engraçado, né? Eu tô com anel. Ele não queria responder. Não é engraçado? Não, é sensacional que vai ter. Pode ser que tem. Não, não. A gente não trabalha com pode ser. Mas sabe, Pan Amandis, eu prefiro... Se ele não respondeu, é porque tem. É porque tem. Então, eu acho que pode ter, tipo, uma pontinha do Lanterna Verde. Mas eu acho que... Pra Tropa dos Lanternas. É, eu acho que no DC Fandom, eles vão anunciar o Tropa dos Lanternas. Ai, obrigada. De nada. Tô adiantando aqui já, talvez. Geralmente, eles vão ficar um pouco mais tranquila. Mas eu acho que eles vão anunciar agora, em agosto. Ai, tá chegando, gente. O melhor momento da minha vida, vai. Bom, e a última informação é a de que ele tá trabalhando no visual do Lobo da Estepe, que é o vilão, né? E ele vai ter o visual que foi pro cinema, vai ser descartado. Inclusive, ele falou uma outra frasezinha cheia de... Ele tava cheio do Shade ontem. Ele falou assim que... Cheio de graça. Cheio de graça esse Sniper. Ele falou que se ele fosse usar o único... A única cena que ele não gravou no filme dele e tudo mais, ele preferia descartar tudo do que fazer do jeito que foi feito. Nossa, pesado. Cheio de zona, né? Cheio de zona. Bom, ele fez esse painel. Foi um painel, como eu falei, super pequenininho. Super fora da caixinha, nesse Justice Con, que foi extremamente aleatório. Agora, em agosto, de fato, a gente vai ter informações de como vai ficar o DCU, como vai ficar o planejamento da HBO Max, o que a Warner vai fazer junto com a HBO, o que eles vão entregar no streaming. Além do Snyder Cut, obviamente, a gente vai ter mais conteúdo ali. A gente sabe que a DC entregou aí uma animação da Arlequina, que fez um super sucesso recentemente, né? Nossa, mas bombou tanto na internet, cara. Tem muito conteúdo de animação, assim, que bombou demais. A DC sempre brilhou muito nas animações. É, é sempre muito maravilhoso, realmente. E eu acho que talvez eles entreguem mais conteúdos. Agora que eles têm oficialmente um streaming deles, não é mais nada terceirizado, eu acho que agora eles vão anunciar, sim. Tipo, já falaram que talvez tenha a versão do diretor também de Esquadrão Suicida, que era um pouco mais sombria do que realmente foi finalizado. A gente sabe que a Warner, nesses últimos anos, teve algum probleminha ali interno de bateção de martelo, de quem manda mais e paga a conta. É. E talvez isso mude agora por conta da receptividade do fandom mesmo, né? Então, teremos mais respostas. Em breve, a gente vai ter aqui no nosso canal, já anunciando aqui pra vocês que a gente falou no outro conteúdo brevemente, do dia 6 ao dia 9 de agosto, vai ter um conteúdo especial aqui no nosso canal, depois a gente explica melhor pra vocês. Mas guarda que vai ter. Mas guarda que vai ter, inclusive, um debate, tipo o Bentinho e Capitu, quem traiu quem? Será que traiu ou não? Sobre o Snyder Cut. Boa! Com dois convidados, um que ama o Snyder Cut e outro que acha que o Bentinho traiu sim. Eita! A gente vai ter um pró e um contra o Snyder Cut. Nossa, vai ser um debate, cara. A gente vai fazer um júri simulado aqui no nosso canal. Vamos fazer um júri simulado? Vamos fazer um júri simulado, vai ser muito legal. Nossa, você acabou de dar uma ideia sensacional. Enfim, anota aí na agenda de vocês, de 6 a 9 de agosto, evento especial aqui no nosso canal. Segunda-feira vocês ficam sabendo de tudo. Na outra segunda-feira, na verdade. E, cara, eu tenho certeza que vocês vão amar muito, vai ser muito legal. E a gente vai desbravar mais esse mundo aí do Snyder Cut com vocês. Sensacional! Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça de conferir os outros dois vídeos da San Diego Comic Con que saíram aqui no canal. Um sobre His Dark Materials e tudo que saiu no painel e o trailer. E o outro sobre The Boys também, com trailer, cena extra da segunda temporada, confirmação da terceira, teve um monte de coisa. Vou deixar os links aqui na descrição. Se inscreva no canal, deixa o seu like. e não esqueça de deixar um comentário, nem que seja um emojizinho de coração, pra gente ver que você passou por aqui. Boa! Beijo? Se você... Ah, tem um... Beijo não. Beijo não, sem beijo. Sem beijo. Olha só, se você tá assistindo assim que saiu esse vídeo, a gente vai fazer uma live lá no nosso Instagram. Daqui a pouquinho. É. Não, daqui a pouquinho. Já rolou, na verdade. Já rolou, né? Já rolou. Não vai dar tempo de subir e tudo. Já. É. Mas vai lá ver no nosso Instagram, que tá lá bonitinho no IGTV. É, vai tá no IGTV. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.